Fala comigo pessoal, bem vindos a mais um vídeo de receita aqui no canal Marcos, tudo bem e você? Beleza Bom pessoal, tá tranquilo hoje Marcos? Tranquilo, só ave Bom pessoal, seja bem vindos a mais um vídeo de receita aqui da nossa padaria Do chefe Marcos Aurélio Marcos, eu tô comendo um pouquinho de M&M's E você já pediu pra inaugurar o vídeo, pra abrir o vídeo? Eu? Eu vou esconder esses M&M's aí, cara Que tá difícil Já tá bem pertinho de mim aqui Eu deixei ele arrumadinho na sua live esse dia pra trás E aí você foi, comeu e tirou ele E deixou o buraco no espaço lá na live Do M&M pessoal Muito bom Então bora lá pra receita de hoje? Bora lá pessoal Que receita que é hoje Marcos? Hoje eu vou fazer o pão cookie Pão cookie Lá do sul? Um delicioso pão do sul Origem italiana, tá? Italiana não, perdão pessoal Origem alemã Mas muito consumido lá no sul Santa Catarina, Curitiba Enfim, na região sul de toda Beleza? Vamos lá pra receita? Vamos pra receita e vamos ver como é que ele vai ser vendido Aqui na padaria depois, né Marcos? É isso aí A gente vai trazer aqui pra nossa padaria E vamos estar falando pra vocês Como que foi o resultado das vendas Não é isso Marcos? É isso aí Então bora pra receita Vamos usar 3 unidades de ovos 300 ml de leite 20 gramas de fermento biológico seco 120 gramas de açúcar refinada 5 gramas de sal 50 gramas de manteiga sem sal Aproximadamente 800 gramas de farinha Para fazer a farofa do cookie Vou usar 200 gramas de farinha 200 gramas de açúcar refinada E 50 gramas de manteiga E agora Marcos que já apresentou os ingredientes Vou fazer uma esponjinha aqui Elfos, tá? Uhum Bem rapidão Nessa farinha que eu falei aqui na receita Vou pegar 50 gramas, 100 gramas, tá? Coloco o fermento Misturar aqui E acrescento o leite Aí Ficou bem água? Você vai usar a batedeira Marcos? Vou Vou usar a batedeira Ficou coisa que você está fazendo aqui já aqui Prontinho, tá? Fez aqui Vou deixar uns 10 minutinhos descansando Até fazer a fermentação Beleza? Então a gente já volta Já voltamos Passou 10 minutos Marcos? Passou Elfos, já está prontinho Agora vem com a farinha aqui Coloca aqui Não vou colocar tudo por enquanto Beleza? Pra dar o ponto depois? Exato Porque igual eu falei no início do vídeo É aproximadamente, tá? 800 gramas Então Vou deixar aqui Aquele restinho por ali Agora coloco o açúcar A manteiga sem sal, tá? E o sal Também aqui, pessoal Cabe uma raspinha de limão, viu? Se a galera quer optar Pode colocar uma raspinha de limão Que é gostoso? Exatamente E se a pessoa também quiser Dá pra fazer na mão Porém vai dar um pouquinho mais De força aí, né? Galera, tá aqui prontinho Vou levar pra batedeira, tá? Vou bater em torno de 5 a 10 minutos Até pegar a ponta de véu Aí eu trago pra mesa Beleza? Aí você vai acrescentar farinha Quando necessário Na verdade eu vou colocando aí Por enquanto já no começo Aí eu vou saber se vai precisar mais farinha ou não, tá? Tá bom O Eric vai até mostrar com nós O Eric vai mostrar aí Liguei aqui, pessoal Lembrando que estou usando um gancho E vou deixar a farinha aqui do lado já Tem muitos pão cup Que o pessoal gosta de fazer com a massa bem hidratada, tá? Esse aqui eu vou usar meio termo Às vezes que você colocar muito Deixar muito mole O seu pão não vai ficar legal Vai ficar aquele formatinho Vai ficar uns pãozinhos amassados Que não vai ter força pra manter aquela Aquela beleza dele bem grandão Ok? Vou mostrar aqui, ó Tá bem mole ainda, tá, pessoal? Então Vou acrescentar mais farinha E essa é mais uma receita Perceita, né? Pedida Sendo atendida, viu? O pessoal pediu muito no canal E nós estamos fazendo Vamos pedir no canal Filho da Vera, né? Mas estou fazendo aqui no canal É por Santana Pessoal, voltando aqui, ó Vou colocar todo o restante da farinha Então nesse caso Estou usando 800 gramas de farinha Beleza? Vocês ficam bem atentos Quando vocês for fazer a receita aí Varia muito a farinha de vocês Às vezes Vou usar até menos Um pouquinho mais Agora eu vou deixar bater aqui Até ficar aquela massa elástica E depois para a mesa E rechear nosso pão cupo Beleza? Prontinho, é, tá? Ó, galera Tá no ponto de vela Prontinho, tá? Ó Tá bem elástica a massa E tá aqui Agora Pessoal de em casa Se tiver uma balança Legal Pesa 400 gramas Cada massa, tá? Como que aqui é Já plástica Bastante prática, né? Vou tirar aqui, ó Você vai dividir em Quantos pedaços? Em quatro pedaços Vou dividir Agora esse pedaço Eu vou Colocar entre elas Um pouquinho em cada uma Certo Então dividiu em quatro partes E volta retocando aqui de novo Boa Agora eu pedi para o Eric Vai ali, Eric Na balança Só dar uma pesada Faz, por favor Bacana Para ver se eu cheguei Próximos 400 gramas Dividido, tá? Os quatro aqui Agora Bolei, ó Será que o pessoal de casa Sabe bolear, Eric? Você gole... A gente fez... A gente fez um treinamento Intensivo com você aqui, Marcos Pessoal, prontinho, tá? Já vou rechear agora, tá? No começo do vídeo Já nem falou que era recheado, tá? Pessoal, todos os pão cook e recheado E tem diferença, pessoal Do pão cook Para o bolo cook, tá? Bolo cuca O bolo cuca, né? Bolo cuca Bolo cuca E o pão cuca, tá bom? Isso aqui é um pão Que é, igual eu falei Tradição No região sul Todo café da manhã Tem que ter esse pão E aí o bolo também, né? Então não confunda Vou abrir aqui agora Não precisa esperar crescer, tá? Prontinho E agora é outro, ó Dá uma puxadinha Prontinho, ó, pessoal Um pão cook pronto, tá? Muito legal, hein, Marcos? Pô, dá até pra Como você falou na live Pedir um pão pra vender Diferente, né? Exatamente Pra revender Quem faz em casa e tal Esse aqui pode Semelhança ao pão da velha, né? O pessoal pode fazer E vender Saquinho embaladinho, né? Isso aí vai vendendo na rua Muito legal, Marcos Tanto pra venda Quanto pra revenda Gostei bastante E aqui é muito vendido Viu que tem Em vez de quando Tem até os clientes Puxar minha orelha aqui Que eu não consigo fazer, né? Aí vem puxar Cadê o pão cook? Então aí que é do sorno Eu venho aqui direto Nossa, não tem qualquer Que encontra aqui Jundiaíde Que é aqui Eu gosto de fazer um Uns pratos típicos De todo lugar do Brasil, né? Qual chocolate quer, Marcos? Chocolate Nesteia Estamos usando, tá? Você falou, né? No vídeo, não? Não Não lembro Chegando mais E o vídeo que eu vi Que você fez confusão Com horizontal e vertical Você e o Eric O que que aconteceu, rapaz? O Eric me complicou Minha cabeça aqui, né? Ainda bem que tem Nossos seguidores lá Que você ajudou nós, né? Ajudaram? Ajudou É que você abriu a massa Assim, né? Foi Nesse comprimento Mais ou menos, né? Exatamente Então aqui é horizontal Nesse sentido Vertical é assim Não, tá certo, né? Eu falei assim Que era zentário Ele inverteu Ele falou que era Vertical era assim Ah, não, não Entendi Era vertical pra ele Mas pra ele era Porque é como se fosse um prédio Assim Na Sob a ótica dele Ali, né? Ele do Anco Que tá olhando, né? Tá ajudando o Eric É isso aí Prontinho, né? Marcos, eu amassa assim Aí Agora você coloca Recheia ela Tá bem aberto? Bem aberto Marcos, o recheio vai no meio aqui, ó Você vai no meio Recheando Aí coloca Depois você espalha ela Todo o recheio Mais ou não? Não, tá bom Tá bom? Às vezes recheia muito Fica muito pesado Depois ela Aqui também, ó Só? Não, pode até chegar aqui um pouquinho Tá? Se rechear muito Quando ela assar Ela vai abaixar depois Vai fazer um buraco No meio dela, tá? Entendi Aí não fica legal Então não fica legal Aí Tá bom? Prontinho, agora vai lá Você puxa a pontinha primeiro pra cá Aí Fazendo aqui Tipo fazer um pãozinho Enrolando, ó Você puxa assim E vai agora Tá? Até o final Prontinho Aí Agora Without Pessoal O meu ficou mais Mais comprido Mas não tem problema Faz Todos os anos desmodanque aqui Pessoal, né? Tá? Quem não tiver Pode usar uma manteiga Uma banha Ok? Deu quase a unidade, né? Uhum Ó E agora Só colocar aqui Sempre pra baixo A emenda Na forma de pão de forma Exatamente Se não tiver Pode usar uma forma quadrada também Colocar eles igual Repetir Igual O pão da veia O pão da veia Pão da veia, né? Se quiser deixar até o card aqui Do pão da veia, né? Tá o card aqui Bora, Marcos É isso aí É isso aí, né? Quanto tempo agora, Marcos? Pessoal, prontinho agora Vou deixar crescendo aqui em 30 minutos Vai depender muito do horário Você vai cobrir, né? Vou cobrir Do local que é muito quente ou frio Vai ser de 30 minutos a uma hora, tá? Enquanto isso Vou fazer a farofa Que vai agar em cima, tá? Tá Mas antes disso, tá? É bom lembrar Se vocês fazerem Grande quantidade de pão cookie Vocês fazem isso aqui, pessoal Ó Ó Hum Para vocês não se confundir depois, tá? Eu já perdi várias vezes Não sabia dizer Informar o cliente Qual é o recheio Certo Beleza? Você disse Se for fazer de vários recheios Exatamente Vai marcar em cima, tá? E agora vou esperar crescer E depois vem com a farofa Fechou Valeu? Até E agora vamos fazer a farofa, tá? Vamos lá Como que é essa farofa, Marcos? Essa farofa que eu tenho ali Você falou aí Manteiga Eu falei que eu vou usar manteiga Açúcar e farinha Tá? Quanto de casa você já falou, né? Já falei no início do vídeo Tá na descrição também, tá? Uhum E agora Brincar aqui de macetar A farinha Lembrando que pode usar Também aqui Eu sou um Apaixonado pela canela, né? Pode colocar canela Nossa, Marcos E a torta banoffee Que você ensinou Que a Dani fez em casa Ficou deliciosa Ficou muito boa Bebeu essa massinha com Com manteiga e Biscoito de maisena Ficou excelente Vou deixar o card aqui, né? Maravilhoso, né? O card está aqui em cima, pessoal Agora vou trazer para a mesa aqui, pessoal Esfarinhando agora Para até virar uma faroca Caso essa faroca não consegue Não pegue o ponto, galera Pode acrescentar um pouquinho mais De manteiga, tá? Uhum Vamos lembrando que estou usando Manteiga sem sal, viu? Uhum E se quiser dar mais cor Põe uma gema, tá, Elton? Ah, é? É Esse aqui é diferente do chineca Eu não quero ela bem douradinha Eu quero ela bem branca, tá? Tá Então eu não vou colocar a gema Uhum Porque é tudo da mesma família Chineca Pão cookie, né? Tudo é? Bolo cuca Bolo cuca Tudo é parente aí Tudo Da Alemanha Tudo da Alemanha Fale ela bem aqui É uma farofa muito gostosa depois E o pessoal perguntar lá no vídeo do chineca Pode guardar, tá, pessoal? Pode guardar A gente vai guardar na geladeira, viu? Beleza A farofa Saiu usando 10, 15 dias Tá prontinho a farofa, viu? Tá vendo? Agora guardar daqui E no cupom crescer Colocamos, tá bom? Então a gente vai esperar meia hora Esperar meia hora Mas isso dá pra gente abrir uma live, não dá? Dá sim Vamos fazer uma live agora, pessoal Ó, quem tá inscrito no canal Vai receber notificação aí Daqui a uns 5 minutos Que a gente vai abrir a live Tchau, pessoal Galera Agora tá pronto, né, Marcos? A gente acabou de sair de uma live Voltamos da live E agora Cresceu, Marcos? Cresceu, pessoal Dobrou de tamanho Aqui, galera Se vocês quiserem maior Vocês aumentam a massa, tá? Eu não optei por 400 gramas Tamanho ideal Beleza? E agora tá prontinho Vou vim com a farofinha, ó Caprichar nessa farofa, né, Marcos? Bastante farofa aqui, viu? E se alguém tiver aquelas forminhas de papel Não tem aquelas papel de alumínio também Pode fazer naquela, tá? Fica até mais acessível para vender, né? Pessoal, prontinho Tá aqui, ó E agora, Marcos? E agora vamos lá pro forno Vou assar em 180 graus Em torno de 30 minutos, pessoal Beleza? O forno de lá Forno de turbos vai assar em 160 graus Em 30 minutos também Então, Eric, bora pro FIFA, Eric Vai ser o jeito, né? Então daqui 30 minutos a gente volta, pessoal Agora sim, pessoal Agora é hora de Mostrar a nossa beleza Marcos, parabéns, viu? Ficou muito lindo Obrigado, El Muito, muito lindo Ó a dica aqui, ó Acabou de sair do forno Já tem que tirar da forminha, tá? Muitas vezes pode murchar E selar seu pão cookie, tá bom? Então, acabou de sair do forno Pode tirar da forma e deixa esfriando Legal Então, Marcos, podemos experimentar um? Pode sim Corta aí Rapaz, eu quero levar um desse pra casa também Conta bem no meio Para o pessoal ver o recheio Aí, ó Hum, nossa Olha aqui, pessoal Essa parte cai Segura uma parte aí, Marcos Olha que maravilha, velho Nossa, Marcos do céu Você guarda essa preciosidade só agora para o canal? Olha aqui, galera Marcos, segura aí Vamos tirar uma foto assim, ó O que você acha, Eric? Ó Oi? Oi Galera, não tem como não experimentar esse pão Aqui Pão cookie Ó a macia da massa, ó Legal, vamos fazer essa farofinha, Marcos Esse chocolatinho Só que tá um pouquinho quente, né? Ah, não vai dar para comer agora esse chocolate Tá pelando, ó Ai, que pena Tá quente, pessoal Olha como é a massa aqui Hum Já está queimando o dedo? Hum Hum É uma massa muito saborosa Suave, pessoal É um espetáculo de massa, viu? E é isso aí, né? Maravilhoso Então é isso Se você gostou do vídeo Deixa o joinha, o like para a gente A gente agradece Deus abençoe todos vocês E até Até a próxima Próximo vídeo Tchau, pessoal Adeus Tchau 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 Tchau